bem atrás né velho Nossa eu só tenho 120 e poucos vídeos para assistir viu vou começar daqui já e aí e amaleco e aí e vocês conhecem é todo dia passa vídeo ou é ele passa um por semana e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí filha da puta e aí e aí pegou sua perna e aí 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 Fodou no main da moto, velho. Tô gravado. Olha o trachou. Tô gravado. Mano, veio bolado, voou nada. Olha o celular. Tá desgraça. Era o celular, né? Passou por cima. Isso é louco. Passei por cima do celular. Olha, irmão. Passei por cima do celular, quase caí. Vamos ver se alguém dá um salve, né, mano? Caralho, busy. Vou guardar o celular aqui. Caraca, tem um porta-luvas no abismo, mano. Olha aí, que botinho da hora. O pneu da moto derrapou no celular, tchô. Do nada, cara. Tá tudo bem, ele? Tá tudo bem ali? Tá tudo bem ali? Tudo bem, amigo. Precisa fazer ligação, alguma coisa? Não, eu já liguei. Tô só esperando o bicho aqui. Beleza, então. Boa sorte. Caraca, mano. Como é que o cara conseguiu capotar o carro ali? . Trolei! É cachorro filo da puta, mano. Masa mano, que raiva, mano. Manda que a J bush mesmo aí. e eu acho que ficou assim é um cara de copia choveu forte então nesses últimos dias e ele falou que era de boa né Nossa senhora bateu o chifre bateu o chifre bateu bateu né foi pouco moça mano rapaziada que eu não tava gravando na hora mas o cara ele só tava hipnando mano a bike assim tá ligado num canto ali o cara chegou já acelerando o carro em cima dele só que ele tava com a mochila não deu tempo de eu parar e pegar minha gopro e eu tenho um bolo arrastado é tu rapaz está pensando que eu moleque eu tô pego a fóra do carro não só você já morre vai 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 andando rapaz vai andando rapaz você não fica? não fica tu! não fica tu! calma aí mano! Vai mano, velha não Bicicleta e no meio do caminho, se eu te derrubo a culpa é de quem? A culpa é minha Calma aí Calma aí Eu te dou um tapão rapaz Calma aí Vai, pega seu carro aí Vai, pega seu carro aí Mas aqui, ele que veio buzinando Pega seu carro aí Eu encostei nele Eu encostei nele Ai, eu me caguei Mas ele é de maior Ele é de maior Ele tem que ir pra cima, pô Eu? Eu tô de maior? Tem 15 Vai aparecer no Youtube Tudo Fez nada, velho, só tava ficando com a bike Tudo, para comigo Você tava ficando com a bike, rapaziada Caralho, rapaz Bundo da rachada foi foda, viu Salve, mano É uma treta, rapaziada Pega a placa Pega a placa Vai aparecer no Youtube aqui, ó Vai aparecer no Youtube, vai ficar famoso, ó Peguei essa placa, hein Vai aparecer no Youtube Gosta de pegar a molecadinha Aí ele tava descendo, ele tava empinando, beleza O cara veio lá de trás, se lendo assim Vou derrubar Aí derrubitão, derrubitão Falei, vou pegar minha câmera, vou começar a gravar Vou botar no meu canal Tô nem aí pra ele Aí eu falei, encosta nele Ele é de meia anua Falei, encosta nele Caralho O maluco começa a ultrapassar em cima Caralho 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 Nossa, essas ideias desse cara... O que era? Era um lugar? Achei Mara, sai, 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 sai Cadê o gato? Mara, 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 mara Mara, mara, mara Mara, mara, mara Deixa eu colocar Pra outro lugar Não pode ficar aqui Vai, 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 vai O gatinho que Soltaram ali, galera Olha o bichinho Tadinho, maltratado Tadinho o bichinho, galera Não pode ficar com ele Vai, vai Quase eu atropelo esse gato Deixa eu ver se ele ficou pra lá Ah, ele colocou aquele bagulho na moto Não pensei que fosse que era essa moto Ah, ele vai ver mesmo o gato pequenininho Cê tá doido, galera Cê tá doido, galera Tadinho do bichinho, cara Pô, dá o maior medo, cara Esse moto e acontecer isso aí, véi Atropelar um bichinho desse Já, melhor pegar na mão, né Pegar na mão é fácil, né Fica gordinha Vamo lá Vamo lá Vai lá Vai lá, tranquilinha Vai lá Acho que aqui tá mais fácil dela subir Jogar pra cá Tá mais fácil Vamo lá, gordinha Olha a cara Dá vontade de abraçar, né Só que É mortal Vai lá Vai lá Aí tá mais fácil, já Aí dá pra ler de boa Opa, o cara ali pediu pra ajudar, mano Bora ajudar, mano Bora ajudar A gente pode deixar assim na mão, não A gente nunca sabe de amanhã, né Opa, meu chegado, bom? Ajuda a ficar com o pneu Que eu quebrei o fêmeo e não pôde abaixo Ô, meu irmão Ajuda sim, cara Caralho, caralho Tem uns trem tudo certinho aí? Hã? Tem uns trem tudo certinho? Que? Chave de roda Chave de roda Você tirou minha chave de roda? Será? Posso ver aqui? Posso ver aqui? Talvez tá aqui, ó Ah, tá, tá sem Tá ali, meu amigo, ó Hã? Tá ali, ó É, opa Putagem do senhorzinho, né, véi Bora ali Eu tenho maior medo de trocar pneu, mano E não apertar esse parafuso Só que quando você coloca Ele tá no meio da pista, ó Tem longe Você tá bem? Tô Você vai lá Eu vou em republicano aqui Aqui, né Aqui, né É homem de antigo É homem de puro Entra lá nos carros lá Que louvor mal à frente Você... Quenta, não? Não, não, não E aí? Deus que é bem coisinha Dá pra ir de boa? Não dá Você quer tocar, viu? Não, não tem nada Deus abençoe, mano Fica com Deus Falou Eu ainda não entendi Por que que aquele véi ficou deitado no chão, véi Ainda Ai, eu... Não tô fazendo nada Vou mandar uns graus Tô fazendo nada Eu não vou fazendo nada Continua sem fazer nada, filho Às vezes Tô fazendo nada É melhor que você fazer alguma coisa Pra viver Eu avisei, hein? Eu avisei, né? Eu avisei, né? Eu avisei Melhor ser fazendo Continuar fazendo nada Que você fazer alguma coisa, véi Eu avisei E aí? E aí? E aí? E aí? mano essa carreta aí pra cá e pra lá se é louco aí alguma coisa não sei o celular faca é uma faca é uma faca mano que é uma faca de cima do 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 caminhão velho é quase é bem que eu tava esperto É o filho da mãe, né, velho? Meu amor, você vai, meu filho. Você está com pressa. Pressa? Mas está de moto, irmão. Pressa do que? Não tem nada. O filho da mãe, velho? Está moscando aí. Eu que morro o filho da puta desse. A gente é errado. A gente é errado. Caralho. Ai, Fusca. Ai. Nossa. Nossa. Fusca não é plástico, velho. Isso que é o foda. Sofreu um acidente, galera. Caralho, mas foi tão feio assim que teve que censurar. Caralho, cara. O Fusca, cara. O Fusca. Caralho, mano. Cara, você jogou pra dentro do corredor Olha só, você jogou demais Olha só, você que entrou Eu vou pro hospital Caralho Você tá doendo pra caralho esse bagulho, hein, mano Aí, tem como me escoltar, não, ali até o hospital? Me escoltar até o hospital, se caso eu desmaiar Eu vou pro Fátima Caralho, é o policialzinho da hora, hein O policialzinho da hora, hein Mano, imagina Eu já fui escoltado pelo policial, mano Caralho, velho Isso é da hora Acho que na minha cidade, no policial, eu faria isso, não Mas, ó, vira aí, irmão Quem mandou sem machucar? Me dá uma máscara aí Tem Tá legal, velho Tô, tá legal, aí, tô andando, só corta Eu só pedi pra escoltar que tá sangrando Não, 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 por isso que eu falei Eu tô fazendo uma gata, treinando, eu não sento É, velho, eu vou falar Qual foi? A cadeira? Não, tá de boa Senta aí, cara, vem, começa a sangrar aí Vai lá, pode entrar Vem lá, vem lá Aí, eu vou embora, velho Obrigado, cara, obrigado Vou embora, mané Olha o policial, vou embora, mané E o cara do Fusca? Meteu o pé, né Também o Fusca tudo reibentado Caralho, ele amassou o Fusca, mano Aí, põe outro lado aí, ó Eita, porra Ah, o contrário, a câmera Nossa senhora, a bicicletinha voou, hein Tom, ele Oh, jeez Oh, jeez Morreu Só foi uma Esquerda Esquerda Morreu Nossa, ó, já começou a jogar em cada lugar aqui Mas tá bom aqui, ó Vamos aí, motoca Daqui eu tô vendo motoca lá, ó, se fudendo atrás Cuidar o peito da carreta Pra não pegar nos carros, ó Os motoqueiros Depois se mata Porra do motorista O que é que é verdade, né Mano, nos motoqueiros Também tem que ter consciência Do que a gente tá fazendo Não, a gente tá entrando, né Caralho, eu decidi não sequer ficar O filha da puta Tá filmando aqui, ô Caralho, que dretinha Ai, morreu Ai, caralho O coração do cara até Mano Aí eu Eu desligo a moto Vou a pé, velho Os cara tá aceito Fazendo uma curvinha dessa aí, ó Ó, morreu O cara sumiu, né A moto ficou O cara sumiu Quer ver, ó Olha lá O cara sumiu, velho Ficou a moto Vamos ver onde ele vai parar Tom, ele Ficou, ó Ficou a moto Ah, não Ele tá em barra da moto Caralho Ele foi em barra da moto Caralho Caralho Tá fugindo, né Por que você está dirigindo o maluco? Ah, é você da puta! Você está dirigindo o maluco? Por que você da puta? Ah, beleza! Ah, beleza, então! Os caras caçam também, né velho? Por que você quase me atropelou? O que é? O que é? Eu estou gravando aqui! Beleza, eu estou gravando, filho da puta! Você quase me atropelou lá atrás! Você quase me atropelou! Filiz do maluco então, filho da puta! Está dirigindo o maluco? Caralho, cara, foi atrás mesmo na bota do cara, velho! Fanda aí, velho! Você vai arrumar para a cabeça, irmão! Vai arrumar para a cabeça, velho! Deixa esse cara aí para lá, velho! É melhor fugir mesmo! Ah! Você vai arrumar para a cabeça, irmão! Vamos, espera aí então! Por que você está dirigindo igual ao louco? 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 Viu o cara, filho da puta, mano? Ele vai atrás, deixa o cara ir pra lá, irmão, você vai só, ele vai arrumar. Olha a flaquinha do bonitão, ó. Mano, você vê que você se faz o metropelo lá atrás? Por que você tá dirindo igual louco, mano? Por que você tá dirindo igual louco? Ah, desculpa. Você viu que você fez cagada, mano? Eu tô aqui. Desculpa, irmão. É, é, beleza. Desculpa. É, desculpa. É, foi que foi ali na guarda ali, ficou com medo. Foi que foi na guarda ali, ficou com medo. Desculpa, irmão, foi sem querer. Foi sem querer. Nossa, aconteceu. Avala, mela, mordidinho. Estranho. Morreu mais um. Ai. É o famoso cair sozinho. Foi nem culpa do carro, velho. Apesar que o do querido consegue ganhar ainda. O cara consegue ganhar ainda. Você tá bem? O pobre. O pobre. O pobre. O pobre. Quando é que o cara chega da rua e fala... O pobre. Nossa. Nossa. Virou um trânsito ali numa roda. que nem pode é o que é o cara caraca eu vou estacionar o carro, carro do poste o que é fácil acha de pede de capacete isso não estaria consentindo mais infelizmente